MÚSICA 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 Passou bem o Eric, linha de fundo, tocou atrás, Giovani ajeitou, a finta, Giovani bateu pro gol, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mas se a situação financeira é grave, olha aí, chegou, belo lance do Giovani, bateu, olha o toque, GOOOOOOOL! Jogo muito franco, ela tava batendo e voltando. Olha o time do Atlético, pegou o Cássio, ela em situação de fazer o gol, volte! Na cobrança o Guga, Giovani, escapa da marcação, entrou na área, boa jogada, levou pro Pecanhoto, Ricardo Oliveira! GOOOOOOOL! Números até aqui, Diego, partiu pra cobrança, Arão no toque de cabeça, segue valendo a jogada do Flamengo! GOOOOOOOL! Olha a tentativa ali do Giovani pra bater, colocado, golaço! GOOOOOOOL! Marcar, não sabem jogar, é muito difícil que tenha lugar nos equipos, os brasileiros se destacam nisso. É verdade, quando vem Everton, 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 Everton! GOOOOOOOL! Bota na frente, e perdeu. Ih, rapaz, vacilou o Boisporte! Olha o Giovani, olha o Giovani! GOOOOOOOL! 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 O que é isso? O que é o que é o que é? Tchau. Tchau. Vai embora o Fabinho. Outra vez com o Cittadini. Chegou o Eric. Fabinho. Vai levando por dentro para armar para a canhota. Bateu para o gol. E deu trabalho. Fazer com o time principal. Tenta pôr velocidade. O Atlético trabalha pela direita. Giovani está com ela. Passou. Boa bola na área. Eric. Giovani acertou. Bateu para o gol. Fernando Miguel. Sensacional. Henrique está por lá. Bola fechadinha. O desvio. O defesa. O rebote. O Atlético. Eric abriu. Giovani. Gingô. Bateu de novo para o gol. Richard. Mais abertura. Giovani. Conduz para o meio. Giovani bateu para o gol. Para fora. Foi no meio para o Christian. Dominou. Saiu da marcação. Tenta outro drible. De pé na direita para o Giovani. O toque para trás. O chute. Gol. Tramado de bola do Furacão. O gol. Lá dentro. Alter que toca. Vai essa pelota para Jonathan. Apertura para Eric. Se viene para ganarlo. Eric. E lo puede ganar con Bisoli. Eric. Eric. Bisoli. Lucho le pega. Rebote. E esto... O desarme do Thiago Heleno. Pela tabelinha. Teve até bola por entre as pernas lá. Na troca de passes do coxa. E aí girou, 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 girou. Gireirão. Seleção brasileira. A demissão do Ramon Menezes. Giovani. E agora no segundo tempo é óbvio que vai ficar sofrendo o ataque do Atlético Paranaense. Os jogadores cansados, eles começam a voltar. Tem que mudar o meio. E aí girou o cruzamento. Se vem Jonathan. Saiu o centro. Combina Jonathan com Eric. Vai o zurdo. Eric. E aí já está na pantalla de ESPN na parte final deste duelo. Entre Jorge Wisserman 1, Atlético Paranaense 1. La tiene Joe Banio. Tocava para a posição. Primeiro tempo, né? Fez função pelo meio, fez pela direita, fez pela esquerda, que há mais a dele mesmo. Então eu acho que ele sai aí estafado. Mas é uma boa entrada do Giovani até, como disse, esperava que ele tivesse. Boca de cabeça do Wellington. E agora vamos ver. Giovani. Olha o furacão partindo. Tenta responder. O furacão. Giovani vai para o... É o jogo 15 por aqui. Giovani. Ele tenta fazer o passe. Deu o jogo para ali. Lúcio fez a abertura. Evita a saída. Soltou com o Alter. Ainda Lucas Alter. Aperta aí o cano. Ele bate para frente. Na proteção. Giovani. Bem demais. Clareou a jogada. Para o Jonathan. Inicia a carreira. Se vem o Jonathan. Atenção. Por fora com Giovani. Outra vez para o Jonathan. Por dentro para o Cristian. Saca o centro, Cristian. Que coisa. Eric. Ele tentou o Giovani. Lá vem o Giovani. Ele espera um pouquinho. O Jonathan em quarto. Vem de novo o furacão. Giovani. Rolou. Léo Cittadini dentro da área. Foi para o chão. Novamente é castigado no final do gol. Do jogo tomando o gol de empate. Que coisa, hein? Olha o Giovani. Recuperou. Vem o Ravanelli. O Piperdo pediu o Ravanelli. Ele entrou e fez o gol, meu amigo. Olha o Giovani. Conhece pouco o Piperdo, hein? Toque no meio para o Cristian. Pediu o pênalti. E o árbitro marcou. O Pedro Henrique. Girou o corpo. Caiu. Pediu a falta. Falta no Giovani. Foi essa do Kaiser. Uma defesa extraordinária do Walter. Vem aí o Atlético. Giovani tocou a bola para o... Sobra, protege. São três em cima dele. Perdeu o contato com a bola. Giovani tenta sair. Wellington Silva. Giovani... Lá pela esquerda. Cruzamento. Veio na perna do Kelvin. Vem. Pressão lá. E aí a falta. Pressão do Atlético Paranaense. Eric e Giovani sendo atropelado. Giovani começa a reclamar. Pablo caiu. Marcelo de Leme Henrique estava junto. Giovani faz o giro. Tchau, tchau. E aí? Tchau. 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 Tchau.